Bora aprender como trocar o seu IP utilizando CMD, sem programa algum, tá? Caso o CMD não der, eu vou passar a segunda etapa que você vai ver também no final do vídeo. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais e News. Então é isso aí, bora aprender como alterar o seu IP do seu computador da forma mais fácil, sem utilizar programa algum, apenas digitando uns comandos no CMD. Mas antes já peço, se você não for inscrito, clica no botão inscreva-se, tá? Pra poder ajudar o canal aí, não custa nada. E se você for inscrito também, deixa aquele like e ajude aí compartilhando. Vamos lá. Primeira coisa é saber qual é o seu IP. Não tô falando de IP local não, digitando aqui IP config, que é esse aqui. Tô falando do IP do provedor. Então vamos ver qual é o nosso IP. Você precisa só entrar no Google e digitar qual é o meu IP. Que aí tem esses vários aqui, tá? Aí você vê qual que você vai escolher. Vamos vir logo nesse aqui, logo de cara. Aí vamos arrastar aqui pra baixo. E aqui você vai ver o meu IP, que é esse aqui. 177.131.18.23, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer depois de saber o teu IP, tá? Só pra ver se realmente alterou. Abra o CMD. Deixa eu fechar o meu aqui. Aqui embaixo, escreva CMD ou a tecla Windows mais R e digite CMD. Vamos abrir já, pra não ter problema de administrador. Botão direito executar como administrador. E aperte sim. Só pra poder já ter a autorização total. Aqui, dois comandos. Primeiro, o IP config, aí barra, aí vamos botar release. Dá um enter e pronto. Agora vamos digitar o segundo comando. Eu vou apertar só a seta pra cima, que ele repete o comando. E aí eu vou apertar aqui e vou escrever, vou apagar o release e vou escrever Renew. Pra renovar. Pronto, já renovou. Aqui. E aí eu já posso ir lá no meu IP pra poder verificar. Você vindo aqui, você só apertar pra poder atualizar. Mas o ideal já é você reiniciar o teu roteador. Tá? Então vamos reiniciar o roteador pra depois verificar aqui. Olha, já tô vindo aqui no meu IP. Depois de reiniciado, eu aperto o F5. Ó, já até mudou aqui já totalmente. Beleza? Então o meu já alterou. Agora vamos supor que o teu não alterou. Pra usar a proxy é bem simples, tá? Então primeiramente, eu já deixei até aqui meu Windows 7 aberto pra poder mostrar pra vocês como faz pelo Windows 7 e pelo Windows 10. Vem aqui, painel de controle. Caso o teu tiver assim, só clicar aqui ó, pra ir direto. Icones pequenos, pra poder a gente achar essa parte de rede aqui ó. Aí você clica aqui ó, opções da internet. Aqui é a parte pro Windows 7, onde você vem aqui em conexões e aqui a configuração LAN. Windows 7 é aqui. Você precisa ativar esse aqui. Mas vamos vir pra Windows 10. Windows 10, botão direito aqui embaixo no Windows. Ou melhor, clica aqui e já vem aqui na configurações. E aqui na tela configurações, clica em rede. E aí você vai ver ali a proxy. Ou se você quiser, vem aqui, painel de controle que é igual do Windows 7. E vai ser a mesma coisa. Opções de internet. Ó, vindo em conexões. Configuração LAN, mesma coisa. Mas vamos pelo padrão, tá? Então fomos lá, em configurações, conexões de rede. Vem aqui em proxy. Aí você vai vir aqui embaixo aqui ó, configuração de proxy manual. Usar um servidor proxy. Tá? A diferença de usar proxy é que a internet fica um pouco mais lenta. A conexão fica mais lenta. Porque você usa um intermediador, um outro IP de outro local. Mas onde você vai conseguir esse IP e a porta? Vou deixar o link na descrição, que são esses daqui ó. Tem esse aqui. Um site que serve vários IPs da proxy gratuito. Onde você vai copiar o IP. Copia esse IP aqui. No Windows 7 você só vai colar lá. Ó, cola aqui. E a porta você cola aqui. No Windows 7 já expliquei. Vou sair e vou fechar isso aqui. E no Windows 10, vamos lá. Na parte endereço de IP, só colar aqui. E aqui tá pedindo a porta. A porta você vai colocar ali também. Só que tem que ser a mesma porta que está desse IP, tá? Não pode colocar esse IP e a porta daqui. Vai lá e cola a porta aqui. Pronto, só apertar salvar e acabou. Beleza pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí vai te ajudar em muito, com certeza absoluta. Se puder, deixa aquele like, se inscreva no canal. E até a próxima. Fui.